Boa noite, noite de 30 de junho, com Charles Spurgeon. Ah, Senhor Deus, eis que fizesse os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32, 17. No momento em que os caldeus cercaram Jerusalém, quando a espada, a fome e a pestilicência haviam dissolado a terra, Jeremias foi ordenado por Deus a comprar um campo e a ter a escritura de transferência legalmente selada e testemunhada. Esta foi uma compra estranha, feita por um homem racional. A prudência não poderia justificá-la, pois era uma compra com a difícil probabilidade de que o comprador pudesse alguma vez desfrutar dessa propriedade. Mas para Jeremias foi suficiente que seu Deus tivesse mandado, pois ele bem sabia que Deus seria legitimado por todos seus filhos. Ele então argumentou, ah, Senhor Deus, podes fazer esse pedaço de terra útil para mim? Podes livrar essa terra desses opressores? Podes me fazer ainda sentar sobre minha vinha e minha figueira, na herança que eu comprei? Pois fizeste céus e a terra, e coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Isso, ortoga, majestade aos primeiros santos, pois ousavam fazer coisas sob o comando de Deus, que a razão carnal iria condenar. Seja um Noé que constrói um barco numa terra seca, Um Abraão que ofereceu seu filho, Ou um Moisés que desprezou os tesouros do Egito, Ou ainda um Josué que sitiou Jericó por sete dias, Usando como armas apenas o som das trombetas. Todos eles agiram, Sob a ordem de Deus, Contrariando os ditames da razão carnal. O Senhor lhe deu uma rica recompensa como resultado de sua fé obediente. Quisera, Deus, que tivéssemos, na religião desses tempos modernos, Uma infusão mais potente dessa fé heróica em Deus. Se nos aventurássemos mais pura e simplesmente na promessa divina, Entraríamos num mundo de maravilhas, No qual ainda somos estrangeiros. Que o lugar de confiança de Jeremias seja nosso. Nada é demasiadamente maravilhoso Para o Deus que criou os céus e a terra. Que meditação maravilhosa! Não há nada demasiadamente maravilhoso Que o Senhor não possa fazer. Que você tenha uma boa noite, um bom descanso, E amanhã nós voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, O Seu Devocional Diário.